olá galera bom dia olha nesse dia segunda-feira maravilhosa para você e todos eu quero compartilhar com você aqui é uma dica como excluir vídeos do kawaii olha só eu tentei o meu deus problema pode ser que aconteça com você que você vai fazer você abrir seu aplicativo você vai em perfil abre que entra nos vídeos que você quer apagar e você vai clicar no vídeo essa foi a dica que o cara me deu pelo youtube só que não resolveu meu celular não resolveu não consegui apagar o vídeo é que eu fiz eu compartilhei esse vídeo que eu pretendo apagar excluir e aí você compartilha eu entrei no link aqui que eu compartilhei entrei pelo link aí sim quando você entra pelo link aparece a opção dos três pontinhos para você poder excluir você clica nos três pontinhos vai aparecer aqui ó a duas opções né que é definir como privado deixa eu ver se é isso mesmo definir como privado e a outra opção vou cancelar essa a outra